Opa! Fala, tudo tranquilo? Roma! Chegou o Salt and Sacrifice, está disponível para Playstation 4, Playstation 5 e para PC na loja da Epic Games. Vamos! Novo jogo, abriu uma playlist aqui no canal, bota o nome, dói palito. Excelente! A tela de criação de personagem, clássico, começa aqui em cima, assassino, ali o equipamento inicial, clérigo. Guerreiro, duelista, espadachim, paladino, patrulheiro e sábio. Vamos com esse paladino aqui, ver de qual é desse paladino. O crime. O crime, pelo que eu notei aqui, é o item inicial ali. Dependendo do que você escolhe, vai mudar ali em cima. Libertinagem, contrabando. Vamos nesse aqui porque tem um anel. Acho que o anel vai ser um bom. Vamos ver o que o anel faz. Então vai ser esse daqui. Macho. Esse aqui é a raça. Sol. Oásis. Anoitecer. Vale. Pode ser qualquer um. Qual que estava? Estava floresta? Vai floresta. Cor dos olhos. Cabelo. Carecão, né? Careca é sempre o mais cona. Cor do cabelo não precisa porque ele está careca. Pronto. Esse está paladino. Esse está paladino. Está ali. Barba platinada. Cor da sobrancelha. Tem que ser platina também. Tudo certo, né? Ali. Muito bem. Vamos começar. Vamos começar. Tutorial básico. Movimentação básica. Aqui é mais para quem... Realmente... Não conhece jogo de plataforma. Porque os controles são basicamente... Padrão. Porrada. Estou pesado, né? Estou pesado. Vamos tirar esse treco aqui. Ah. Esse mesmo. Esse mesmo. Esse mesmo. Tem um chefe aqui no tutorial. Que é um daqueles semi-impossíveis. No... A gente teve um beta. Há um tempo atrás. E tinha esse chefe. Só que eles mudaram aqui. Na... Na versão final. Ele está mais difícil. Ah... Então, nem vou tentar aqui. Porque senão vai ficar horas. Vamos bater. Vamos bater. Olha lá. Ele começa simples assim. Os golpes que eu estou pesado. É dois hits basicamente. Bate duas vezes e esquiva. Aí você consegue chegar na metade da vida dele. Aí você consegue chegar na metade da vida dele. Aí. Aí. Se fosse só essa sequência de golpes aí. Era tranquilo. Mas aí chega na metade da vida. Ele começa a fazer uma apelação mega power. Mas enfim. Não é obrigatório matar para poder prosseguir. Arborista. Xena. O frasco Fulcral. Que é o frasco de vida. Dá para tirar algumas... Perguntar sobre as coisas, né? Sobre... Ah... O que está acontecendo. Vamos direto. Vamos para o gameplay aqui. Eu já li. Se você não leu, leia. Leia para você entender mais ou menos. O que está acontecendo ali. Tarunan. Não. Esse daqui é o... O Zaquiel. O Forjador da Corrupção. Ele... É o Forjador. É o Ferreiro. O Ferreiro. E aqui é a mesa de upgrade. Não dá para dar upgrade em nada ainda. Lá em cima. Na barra de vida. Ficou azul, né? Antes eu pensava que aquilo ali fosse tipo humana. Mas não é não. Aquele azul ali é... A penalidade de morte. Quando você morre você perde um pouco de vida. Aí fica azul ali. E o personagem ficou meio azul, né? Olha só. Olha lá. Vamos conversar aqui com a campeã. Campeã era. Você deve embarcar para a Vila Cinzenta imediatamente. Mas antes é preciso falar com a... Runomante de Edela. Das direções. Ainda não tem. Depois ela abre algumas opções de diálogo ali. Erva do Vale. Erva do Vale é para fazer poção ali. O frasco Fucral. Minério. De ferrona. Bomba incendiária. Ela diz vai para oeste. Até encontrar o gato. Está aqui o gato. Um gato esquisito. E agora vai para o leste. Para encontrar... A Runomante. E o portal. Aqui é o portal. Portal espelhado. Sim. Ah, dá para perguntar para ela sobre o portal espelhado. E ela explica o porquê. Que em vez de ir andando. A gente vai usar o portal. Para ativar. A gente vem aqui. E aí escolhe o mapa. No caso só tem a Vila Cinzenta. Então vamos para lá. Tem algumas coisas aqui, né? Nesse mapa. É, tem tipo uma mina que não vai ter... Vai estar fechada na verdade as coisas aqui. Aí tem aqui. Aqui é o quê? Aqui é volta. Lá em cima. Provavelmente está fechado. Isso. Vamos para... Para o mapa mesmo. Para a Vila Cinzenta. Uma bolsa. A bolsa é boa. A bolsa é boa. A bolsa é boa. Um bairro também. Baú. Minério e erva. A gente deu de cara aqui com a... Aqui é para poder melhorar, né? As coisas. Tipo frasco. Poção. É a trista. É uma verde voz. É, não vai habilitar nada. Tem que ir lá para a Vila Cinzenta primeiro. Vai ter moqueio aqui. A porta fechada. Vamos, então, pegar o gancho. Que é o primeiro item. Chave. Que dá acesso a várias... Várias áreas, né? O ganchozinho que você sai voando pelo mapa. E... Entra no portal. O Salty em Sacrifice. Ele é um tiquinho diferente do Salty em Sanctuary. Bem diferente, na verdade. Checkpoint, né? Isso. Dá para descansar e reabastecer. E voltar para o acampamento. É a mensagem de outros players, cara. Isso aqui. Eu acho que eu desliguei o online. Mas o jogo tem... Ah... Está desligado. O jogo tem... Cooperative PvP também. Que é um plus, né? É uma evolução do primeiro jogo. Primeiro jogo ele tinha, mas era local só. Game Corridor, se eu estiver errada. Era só local. O paladinho está parecendo um zumbi ali, velho. Tem uns combos que dá para fazer, ó. Um, dois, paf. Quadrado, quadrado, triângulo, né? Que é fraco, fraco, forte. Dá para dar uma pancada forte de uma vez. Tem o aéreo, né? Aí... E dá para correr também. E dar uma escudada na cara. No caso, esse personagem é uma escudada, né? Olha lá. Vamos limpar. Pegar a experiência e tal. Para poder... Antes de adentrar no primeiro boss. E se eu não me engano, dá até para subir o equipamento. Dá upgrade no equipamento. Antes do primeiro boss. E... E... Já para facilitar, né? Que... Ixi, eu joguei o treco. Na cara. Olha, me acertou ainda, velho. Erva do vale. E zoeira, hein? Eu nem vi, velho, esse treco. Toma um frasco fulcral. Minério de ferrona. Esse minério de ferrona faz... Faz esse lance... Arma de longo alcance. Flecha, no caso. Se tiver claro que flecha. Mas não vai dar para entrar, não. Nem vai dar para subir ali ainda. Volta então. Vamos entrar na caverna. Tem a caverna aqui, né? A portinha. Lá do outro lado... A gente veio daqui. Ainda não dá. Tem que pegar o gancho. Está brilhando lá. Tem que pegar o gancho para poder ir para frente. Então, o único caminho é na caverna mesmo. Eu mudei os controles, tá? Deixa eu mostrar aqui. Eu coloquei... O bloqueio no L1. E arma de longo alcance no L2. Originalmente... O padrão é ao contrário. Eu estava meio confundido. Porque eu estou jogando aí do Enring também, né? Aí... Para defender... Eu botei no mesmo botão. E tem uma habilidade ali. Lá em cima, para você reparar, quando você... Puxa o escudo. Muda lá em cima o botão quadrado. É porque tem que encher aquela barra ali. Para poder usar, tipo... A habilidade especial que tem ali. Caverna das raízes. Olha o bocego. Olha. A barra está enchendo. Não dá para usar ainda. Uma barrinha laranja. Dá nele. Erva do vale. Ixi. Mas que mentira. Mentiu grandão. Eu vou vacilando aqui. Eu tenho que fazer sim, ó. Pof. Na cabeça. Dá na cabeça. Minério. Não vou. Não vou cair. Porque parece que é muito alto. Espiral de bruma. Dá para pegar assim, ó. Comba aéreo. Combos e combos. Vamos por cima. Vou pegar essa parada aqui. Fragmento inocente. O fragmento inocente... Vou mostrar aqui. Mais duas paradinhas ali. Vamos no inventário. Aqui são... Aqui é a parte dos itens de aprimoramento. Item chave. Consumível. Aqui. Destrua-o para eliminar qualquer marca arcana que você tenha. E restar a sua forma física. Então... Está até configurado aqui, né? Eu vou tirar. Vou deixar. Tem mais dois itens. Vamos ver. Mas antes. Lá em cima. Olha lá. Eu perdi a penalidade. Voltei. Minha forma humana, né? É bem padrão. Hoje é bem padrão isso. Vou arrancar fora ali. Não quero na minha... Não quero ali na minha... Na minha coisinha. Vela dourada. Multijogador. Iniciei uma busca por algum visitante para dar assistência. Vela dourada. E o apagador de bronze. Multijogador. Cancela qualquer busca ativa de caça à facção. Essa é o multijogador. Eu tirei dali. Desceremos. Tem esquerda e tem direito. Direita é a saída. Ah, e aqui tem um bicho fortão. Tem um bicho fortão. Olha lá. Mas não vale a pena perder tempo com esse cara aqui não. Não, agora... É fácil de matar ele com isso aqui, ó. Bomba incendiária. Arruma mais umas bombas, ataca nele, ele morre instantâneo. Vamos pro boys, então. Tem um checkpoint aqui. Descansar e abastecer. Olha lá. Munição. Ele usou o ferro de... A ferrona. Minério de ferrona. E usou o... A erva. Vou poder fazer os potes. Aí não vai usar de novo, porque não... Né? Inventário. Vou deixar só o pote de vida. O anel. Aquele anel do começo, né? Não serve pra nada. É, não tem descrição nenhuma um anel. Ali, ó. Anel dourado contendo letras em relevo na protuberância. Famílias nobres usam estes anéis para identificar rapidamente a casta e a importância de um indivíduo. É. Por enquanto, não serve pra nada. Por enquanto, não serve pra nada. Boss. Vamos pro boss. E vamos aproveitar e usar o... O poderzinho ali. A habilidade. O primeiro boss aqui é... É bem padrão. Ai. É bate e esquiva. Duas porradas e esquiva acho que dá. Aí. Uma. Ai. Tem que fazer a administração de estamina ali. Eu tô muito pesado, cara. Eu vou tirar esse... Essa armadura. Estamina. Dá pra usar? Usei, ó. Usei o poderzinho. Ai. Aumentou um pouco o dano alto. E se eu segurar na... Na... No escudo? Será que... Ah, ele segura. Shhh. Segurar ele... Eita. Segurar ele segura. Mas a estamina vai toda pra... Pra vala. De uma vez só. Então é... É botão de emergência mesmo. Escudo. Maldito, velho. Tá ali, ó. Foi pra mostrar. Ficou registrado. A gente morreu. Perdeu a humanidade ali. A gente ganhou a marca arcana, no caso. E perdeu um pouco de vida. Vou pegar aqui. Agora sim. Agora melhorou. Melhorou. Já que o escudo não dá conta de bloquear. Vamos tirar pra esquivar, né? O escudo é muito... Muito fraquinho ali. Pro meu gosto. Mas é melhor. Bem melhor. Até pra diminuir a estamina tá melhor. Resombra de dúvidas. Dois hits e esquiva, cara. Acabou a estamina. Regenera. Agora dá pra usar o poderzinho lá em cima. Fui. Fui muito... Agressivo agora. É, na hora que ele... Ele quebra o equilíbrio ali, ele... Dá uma enganada. Usa o poderzinho. Meio pedrada na cara. Meio pedrada na cara. Ixi, mas o que aconteceu aí? Tava dando Flowers Victory. Perfeito. Aí começou a ler os inputs aqui do controle. Começou a roubar. Tá igual o fliperama. Não pode. E essa é a estamina infinita aí, meu amigo. Olha lá. Ah, que essa é a estamina infinita. Vou jogar bem na cabeça dele. Off. O campeão. Muito bom. Muito bom. Caiu alguma coisa ali de esmeralda? O que foi? Acho que foi isso aqui. Vinha da terra. Use para aprimorar ferramentas. Gancho. Gancho, 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 gancho. Olha lá, o gancho. Vou pegar o cai aqui. E tem ali experiência para subir, né? De nível. Ferramenta de inquisidor. Encontrada. Será que dá para melhorar o gancho? O material? Aqui tem um baú. Ídolo adorado. O que é o ídolo adorado? Vamos ver aqui. Acho que tem espaço para ídolo. É aqui embaixo, se eu não me engano. Não. Ah, é o... É, ok. É o do meio. Artefato defensivo de nível 1. Raro. Vida máxima e estabilidade máxima. Tá bom. Coloca então. Inventário. É, olha. Sabia, ó. Caiu esse negócio aqui dele, ó. Pena de esmeralda. Artefato utilitário de nível 0. Muito raro. 4,4% de dano de longo alcance. 2,2% descoberta de prata. Que é dinheiro, grana, né? 3,7% descoberta de sal. Que é XP. Equipa. Aí. O que mais que tem? Só isso, né? Ah. Ok. Pegamos o... Opa. Vai ter outra errada. Pegamos ali o... O gancho. Agora dá pra... Aí. Lá em cima, ó. Lá em cima, ó. Prata... Ah... Se calar de bruma ali. Vamos continuar explorando antes de voltar. Olha lá. Munição. E frasco. Minas. Crata e pedra. Ah, é. Pera aí, pera aí, pera aí. Aqui, ó. Espiral de bruma é o nome da parada. Abre aqui. Página de maldições. O que seria a página de maldições? Multijogador. Inicia uma busca por algum inquisidor. Para invadir como representante da aliança da mortalha. PvP. Página de maldição é PvP. Eu não quero... Na minha barra de... Acesso rápido ali. Correto. Derrote dois corações. Devore dois corações de mago. Para prosseguir. É porque aqui tem aquele negócio dos magos, né? No... Na versão demo também tinha. Ah... Que são tipo caçadas dentro do mapa. É interessante, cara. É interessante. Ah... E esses magos, eles dropam material para você construir... A arma deles. E o set de armadura deles. Ah... Parece que dá para repetir também a caçada. Vamos ver agora. Vamos ver agora. É o atalho, né? É o atalho. A caçada não. Você não repete a caçada. Mas você consegue caçar o mesmo bicho. Mais de uma vez. Acredito eu. Fomos reto. Não tem como. Vamos para cá agora. Vamos ver o que tem. Ah... Aqui... Estou chutando que aqui é alguma... Alguma ferramenta de inquisidor. Alguma habilidade específica para poder subir aqui. Porque o jogo ainda tem aquela pegada metroidvania, né? Em que tem a exploração, os mapas. Você vai pegar as habilidades para poder acessar locais que antes eram inacessíveis. É o metroidvania, acredito eu. É o metroidvania. Eite. O que é isso, meu amigo? Eles só colocaram algumas coisinhas a mais ali. Como esse lance das missões, das caçadas. Toma na cara. Vixe, bateu na parede. Bateu errado. Vamos para cá agora ver o que tem. Morcego. Tem minério. Minério. Minério de ferrona. Não dá para subir ali ainda. Tem esquerda e direita. Vamos para cá. Aqui tem. Minério. De ferrona. Minério. Não dá para... Não, pelo visto não. Será que tem gancho escondido? Não. Não tem. A gente vai sair lá no começo. É, vai sair lá no começo, do outro lado. Quer ver? Fazer um checkpoint aqui. Pode cansar e abastecer. Não tem problema nenhum. Toma na cara, maldito. Vamos escudada. Ih, dá para dar o Horyuk. É um, dois, três. Isso. É um, dois, três forte. Aí ele faz esse Horyuk. Um, dois, três forte. E bouff. Aí é o combo. Aqui, ó. Não vou nem falar com a carinha, não. Aqui é o começo. A gente aparece aqui. Olha lá. E... Agora com o gancho. Sim, a gente fez o ritual. Não devoramos nenhum mago ainda. É, ele dá a dica que aqui embaixo tem um... Ó, vou mostrar aqui. Mas não vamos pegar agora, não. Isso aqui é a caçada que eu estava falando, ó. Caça a mago nomeado. Descoberta. O nome do mago é aquele ali. E... Chega os rascos e tal. Aí você vai. Catando os materiais que vão caindo. Porque ele sumou nos bichinhos. Daí você pode forjar... As coisas desse mago aqui. É de fogo, no caso. Eu vou cancelar para a gente não... Não vamos fazer agora, não. Vamos explorar o mapa e... É... Fazer o level up ali, ó. Porque tem... Tem um pouquinho de experiência. Então... Ah, podia ter aberto, né? Agora já era. Vamos voltar. Agora vai ter diálogo nesses NPCs aí. Eu vou trocar ideia com essa moça aqui. O caminho de sua caçada se ramifica. Há dois possíveis alvos à sua frente. O piromante... Pararatim. E o outro é o... O criomante Celus Zendia. Fogo e gelo. Com sua marca arcana, você pode se comunicar com a vítima de um mago para revelar os rastros. Muito bem. Dá para poder... Há rumores. Rumores, ela diz. Algumas dicas, né? Na Vila Cinzenta, há um grande portão que protege o distrito. Arcebonte. Você pode passar pelas minas... Crate Pedra. Para se infiltrar no distrito. Algumas outras coisas, né? O level up... O level up vai estar aqui em cima. Ah, tem que usar o gancho. Aí. Fragmento Inocente. O pigorei de arma. Ainda não pegou, né? Não pegou. É o Pira Cinza. Deixa eu dar uma explorada para ver se você acha. Mas acha sim. Eu lembro de colocar mais três, se não me engano. Subir de nível. Dá para ir para o nível quatro aqui. A vida aumenta bastante, ó. Curto, só. Olha lá, ó. Vida 73. Ah, não, não. Aumenta bastante, não. É a impressão minha. 97.8. Aumenta merda nenhuma. Só que a gente ganha essa pedra... Estelar negra. Que é para poder usar na árvore de técnicas. Aqui. Árvore de técnicas. E aí montar o personagem. Olha lá, meu Deus do céu, sabe? Fizer igual o Pet of Exile. Olha lá. Bom, eu estou com o paladinho aqui. Tem as classes, né? Destreza. Força. Vanguarda de classe 1. Empunhar armas do tipo Vanguarda. Que a gente já tem. Lâmina. Empunhar armas do tipo Lâmina Alta. É, eu vou colocar aqui, ó. A vitalidade determina o seu valor máximo de vida. Ah, eu não posso. Primeiro eu tenho que colocar aqui. É, pelo visto sim. Então, vamos desbloquear isso aqui. Aí. Desbloqueia isso aqui. Tem mais um ponto? Tem. Beleza. Vou aumentar a vida. A vida sempre é bom. Excelente. Aqui em cima vai ter alguma coisa? Tem. Incenso de lua cheia. Multijogador. Reativa as invasões. Permitindo que inquisidores e inimigos invadam seu reino imediatamente. Multijogador. PVP, né? Malzinho? Fragmento inocente. Vamos usar o fragmento? Isso. Virou humano de novo. Esse é o rapaz. Ah. Do estábulo. É, por enquanto não dá para usar ali, né? Não dá para usar o Magos. Vale o perdão. Está só repetindo algumas coisas. Vamos para a caçada então agora. Vamos caçar aquele primeiro Mago de Fogo. Aí a gente pode também... Vai estar fechada. Trocar uma ideia com a moça ali. Porque eu acho que ela vai usar alguns materiais. Aqui. Fala com ela. Não. Ainda não. Ainda não. Ainda não. Ainda não. Vamos ter que matar o Mago então. Vamos rebentar. Aquele de fogo. Vila Cinzenta. Cara, eu jurava que eu tinha encontrado, cara. Item de... De forja. Antes de fazer essa caçada aí. Talvez esteja... Para o outro lado. Aqui embaixo é o que? Ah, é uma porta que precisa para devorar. Tem que devorar... Magos para poder abrir a porta ali. Ele passa, ele joga por cima, ele joga por cima. Ai. Sempre esqueço que não dá... Não dá para passar por dentro do monstro. Tem que realmente fazer a esquiva. Ah. Ae. Deu na cabeça. É. Aqui já vai ser Um Não dá Devore um coração e tal Tem um NPC aqui sim Vou trocar ideia com ele Um inquisidor Ele disse que tem o mago Com o selo de proteção Tem que arrebentar o mago Pra poder abrir as portas Vamos lá então Vamos lá Talvez tenha sido na caverna lá Tem alguma passagem que eu não fui Que tenha o Que tenha o Material de forja Pra poder upar a arma E aqui embaixo Tá aqui agaçada Vamos abrir o portão logo Iniciando caça O mago de fogo Tô jogando Quero nem saber Jogar Fragmento indocente Caiu ali Vamos atrás Vamos atrás Ixi Eu fui todo Todo cheio Tentando botar moral Olha lá Unha Fulidinosa Eu acho que é isso Tá caindo Tá caindo os material De forja Do mago de fogo Ah é Começam a aparecer Esses bichinhos aqui Vários Materiais Erva do vale Tomou Pegou uma martelada Bem na cabeça Olha o rapaz Aqui Prata Olha lá Pira cinza Pode vim desses Negocinhos aí Pira cinza Pode vim do Desses minérios Que fica na caverna Tá ali Ali ó Ah vai sumar Ah Eu pensei que é sumar A de parminha Ih cara Pera aí Nossa Cai Prata Espiral de bruma Pira cinza Vamos ver o joguinho aqui Tá Morreu Tá aqui o rapaz O demônio Unhas Fuliginosa Unha Fuliginosa E bolsa Eu vi Que tá ali Apareceu lá Oh Vamos usar o poderzinho aqui Mais um demônio Ih Ele tá tocando fogo em mim Vai Fragmento inocente Prata Tem uma bolsa Aqui Agora vai vir A luta De chefe Mesmo Vamos pegar mais Mais munição E E mais Esse pote Vai Toma galera aqui Vai Tô Tô Um monte de fragmento inocente Que eu tô pegando ali Ó Material de fora Cadê o Cadê o Mago Daí A fúria Incessante Ai Toma medo Seu Toba Morreu já Devore o Mago Devore o Mago Esse Tá ali Virou Mantia Conquista Excelente Várias coisas Que caiu ali Pira-chama Fragmento Um monte de coisa Ó o Mago Aqui vai É o meu dever De inquisidor É Morreu Primeiro Mago O segundo Mago É o Mago De gelo Tem um Mago De Eu sei onde tem mais dois Um de água É Que é um Descanso Reabastece Que que nós temos Aqui desse Ah Aqui a gente vai voltar Aqui volta Pra primeira parte A gente lutou Exatamente no mesmo lugar Onde a gente luta Com o primeiro Boss Lá Onde pega o gancho Olha Tá Tem uma coisa aqui Tem um gancho ali Olha só Mas Tá muito alto Vamos voltar Ai Vamos voltar Lá pro Pro hub O vilarejo Aqui E tem ali Xperia Pra poder subir De nível Bom trabalho Se ele não tiver Feito isso Eu recomendo levar As relíquias Para Leva Pro forjador Da corrupção Vamos lá Vai aparecer Mas eu acho Que não vai dar Pra forjar Não Isso aí Ah Ah não Dá Dá É porque eu não posso Equipar ali Por algum motivo Ah porque eu tenho Que ter armadura Leve de classe 2 Eu tenho que ir lá Na árvore de técnicas E comprar A armadura Leve de classe 2 Pra poder usar O negócio O anel Dá pra usar O anel O que ele faz Ah Aumenta o valor Máximo da vida Muito bem Vamos fazer o anel Então Criou Mais um troféu Ali Aumenta o valor Máximo da vida Aumentou a vida E dá pra fazer Outras coisas Dá pra fazer O set de armadura Ah A arma Vanguarda De classe 1 Lâmina alta De classe 2 Cajado Espadão Adaga de armadura Aí eu tenho que ir lá Na árvore de técnicas E comprar A habilidade Pra poder equipar Essas No caso eu tenho Essa daqui Vanguarda da classe 1 Ah não posso fazer Porque eu não tenho Bolsa viscosa ali É uma arma De fogo Upgrade Eu posso dar Um upgrade Na minha arma Aqui não posso Posso Tem uma pira cinza Ali ó Muito bem Um pouquinho Mais de dano E agora Moral Explorar Com um gancho Mais um pouquinho E Ir pro Próximo mago De gelo E tem um de água Eu sei onde é que tem Eu sei onde é que tem Dois Além do de gelo Mas o vídeo Fica por aqui Cara As primeiras impressões Vamos subir Vamos subir de nível Vamos subir de nível Vamos subir de nível Antes da gente fechar Esse track line Vamos lá pra cima Vai Aqui Salve de nível Salve de nível Salve de nível Nível 6 Ganha duas pedras Estelar negra E uma pedra Estelar cinza É uma pra poder Desfazer E a outra pra fazer É eu posso desfazer No caso Tava subindo vida Coloca mais vida Isso Ó A outra ali É restituir É eu posso remover Um ponto No caso Eu não vou remover Deixa assim mesmo Agora sim As primeiras impressões Foram boas Porque Eu já tinha jogado A demo É justamente Esse pedaço Que a gente está fazendo Claro As portas ali Que você tem que devorar O coração dos magos Ou poder entrar nas portas Não tinha Ó Mais uma piracinha Essa partinha aqui Peguei mais uma Não tinha esse negócio De devorar o coração Para poder acessar As portas e tal Isso já apareceu Aqui na versão final Mas o mapa em si Era esse E era mais difícil Bem mais difícil Pelo que eu lembro A demo estava cabulosa E a dificuldade aqui Baixou um tiquinho Bom Deixa suas sugestões aí Na seção de comentários Se você está jogando Se você vai jogar E a gente se fala na próxima Um abração Falou Tchau 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 Tchau